Dá pra se ter controle emocional através da aplicação da reflexologia? Se você tem esta dúvida, então acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje nós vamos falar aí se é possível melhorar ou aumentar ou então ganhar controle emocional através da aplicação da reflexologia. E logo de cara a resposta é sim, tá bom? Já vou iniciar aqui trazendo essa resposta, que é meio que uma promessa, entende? Mas calma, calma lá que eu vou explicar como que isso vai acontecer passo a passo pra vocês. Se vocês já gostaram da pauta desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Então vamos ao conteúdo desse vídeo. Como é possível ter controle emocional através da aplicação da reflexologia? O que eu vou ensinar aqui hoje não se limita à reflexologia, mas também a gente pode estender isso pra acupuntura, reiki, aromaterapia, barra de axis, enfim, várias terapias holísticas aí que também te possibilitam chegar nesse resultado. Mas vale lembrar que nenhuma das técnicas é milagrosa. Não existe um botãozinho mágico, um pontinho mágico que vai transformar a vida da pessoa se essa pessoa não quiser fazer as transformações. Primeiro é preciso abrir a porta pra que as transformações aconteçam. É preciso participar do processo de transformação. Dito isso, eu vou mostrar pra vocês os pontos que a gente utiliza para trabalhar as questões emocionais na reflexologia bodal chinesa, tá bom? Vamos lá. Como de praxe, a gente sempre começa aqui com o ponto do plexo solar. Estimular esse ponto, abre a sensibilidade dos demais pontos e também garante a você que a reflexologia vai fazer resultado. Porque você vai deixar os pontos mais sensíveis e o estímulo que é feito aqui no ponto do pé vai ser melhor captado, interpretado e enviado a resposta ali via sistema nervoso central. Deu pra entender? É um ponto extremamente importante. Utilizar aqui, ó, o plexo solar vai garantir o seu resultado na reflexologia. 30 vezes o ponto do plexo solar. Depois, se é controle mental, controle emocional que nós estamos buscando, nós precisamos trabalhar pontos. Que primeiro, relaxem. Todo ponto que promove relaxamento traz controle mental. Uma pessoa que está relaxada não está com a mente agitada. Então a mente, as emoções dela vão estar equilibradas ou mais próximo disso, tá bom? Então nós vamos utilizar o ponto do cérebro. No topo de todos os dedos, 20 vezes aqui, nós vamos trabalhar aqui em movimento circular ou movimento de vai e vem, é independente, tá? O movimento, ele é independente aí, o resultado, ele vai acontecer independente do tipo de movimento que você está fazendo no ponto. 20 vezes o ponto de cérebro em cada dedo, 20 vezes o ponto da hipófise, pessoal. Aqui nós vamos promover a cascata hormonal do bem-estar, promovendo relaxamento, tá bom? Paz de mente, paz de espírito e equilíbrio das emoções. Perfeito? Depois que trabalhamos cérebro e hipófise, nós vamos trabalhar os pontos do elemento fogo, lá dos elementos da medicina tradicional chinesa. Os pontos do elemento fogo são coração e intestino delgado. Aqui no pé direito, eu tenho o ponto do intestino delgado e eu não encontro aqui o ponto do coração. Esse ponto do coração vai estar apenas no pé esquerdo. Então calma lá que a gente chega ali. O ponto do intestino delgado vai fazer um quadrado aqui nessa área e nós vamos estimulá-lo dessa forma ou dessa forma, tá bom? Você pode colocar a mão dessa forma e também trabalhar o ponto para baixo e para cima, indo e vindo, ok? Por que trabalhar o ponto do intestino delgado? O intestino delgado separa o puro do impuro, tanto dos alimentos quanto das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Perfeito? Vamos separar o puro do impuro para ter controle emocional. Depois, ainda que no pé direito, vai ser um protocolo bem enxugado, tá bom pessoal? Ainda que no pé direito, eu vou te dar uma sugestão. Trabalhe o ponto do fígado. O fígado está relacionado à energia, à vitalidade, a manter a roda da vida girando e também está relacionado a tudo aquilo que é agudo, que vem de repente. O fígado pertence ao elemento madeira na medicina tradicional chinesa e também simboliza o vento. O vento entra na sua casa e ele faz uma bagunça e vai embora, não é mesmo? Então, trabalhar aqui o ponto do fígado vai prevenir esse estrago do vento na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Deu para entender? 20 vezes também o ponto do fígado, perfeito? Faz 3 a 4 sequências no pé direito, depois vai para o pé esquerdo e repete. 30 vezes plexo solar, 20 vezes ponto de cérebro, 20 vezes ponto da hipófise, perfeito? 20 vezes o ponto do intestino delgado, ok? No pé esquerdo aqui eu não tenho o ponto do fígado, mas eu tenho o ponto do coração. Por que trabalhar o coração, Anderson? O que tem a ver o coração com o controle emocional? Coração, pessoal, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, coordena a nossa mente. É a morada da mente, a morada da consciência, a morada do espírito. É aqui que se situam as nossas emoções, sentimentos, pensamentos. Vamos trabalhar o pontinho do coração para controlar a nossa mente, para termos melhor ou maior controle emocional. Anotem essas dicas, coloquem em prática, coloquem em vocês, façam a auto-aplicação, perfeito? Apliquem em vocês, sintam os resultados, veja como você vai ficar relaxado após terminar 3 a 4 sequências em cada pé desses pontos que eu estou passando para vocês. E repete de 2 a 3 vezes por semana, respeitando o dia de intervalo, ok? Você vai colher bons resultados. Lembrando que quem tem muitas varizes ou quem tem ou já teve trombose, precisa pedir autorização por escrito aí do seu médico para procurar o seu reflexoterapeuta, para que assim possa receber a massagem de forma segura, perfeito? Anotaram essas dicas? Eu espero que sim. Quem quer aprofundar, vou ficar falando isso aqui em todos os vídeos, tá, pessoal? Quem quiser se aprofundar nos conhecimentos da reflexologia podal chinesa, o link do meu curso está aqui na descrição. Ah, Anderson, não consigo investir ali o valor do curso completo. Então, pessoal, tem também o link da oficina terapêutica, que custa apenas R$ 47,00, onde você vai aprender todos os pontos utilizados para tratar as dores nas costas, tá bom? Tá tudo aí. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que vocês vão encontrar ali os links. Basta clicar e vai abrir todas as informações dos cursos, do ebook, guia de protocolos e tudo mais, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito e é isso. Um forte abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho